Hoje nós iremos falar sobre um termo que provavelmente você já se deparou com ele, que é o termo pitose palpebral. Vamos falar sobre o que é pitose palpebral, se a pitose palpebral pode ocorrer na infância, iremos falar também sobre causas de pitose palpebral no adulto, vamos falar também sobre o nervo craniano que é acometido na pitose palpebral e também vamos falar sobre as localizações de aneurismos cerebrais que podem cursar com pitose palpebral. Então vamos à nossa aula resumo. Então pitose, sempre que você vê esse termo pitose, ele vai se remeter ao termo queda. No caso, pitose palpebral quer dizer queda da pálpebra. A queda da pálpebra, em crianças, pode ser congênita, principalmente pelo enfraquecimento, pela fraqueza do músculo levantador da pálpebra. Esse músculo levantador da pálpebra é um músculo que é enervado pelo terceiro nervo craniano. Então, no adulto, uma grande preocupação que a gente tem é sobre a compressão do terceiro nervo craniano. Existem algumas patologias que a gente vai falar ainda hoje que podem cursar com compressão do terceiro nervo craniano e isso levar à pitose palpebral pelo comprometimento do terceiro par. Então, o nervo alcomotor, que é o terceiro nervo craniano, ele é responsável pela enervação do músculo levantador da pálpebra. Quais são as causas de pitose palpebral no adulto? No adulto, quando a gente se depara, principalmente com aquela pitose de instalação aguda, subaguda, a gente deve lembrar e investigar aneurismos cerebrais e diabetes. São duas grandes causas que a gente vai se preocupar no adulto. As principais localizações do aneurismo cerebral no adulto que cursam com pitose palpebral são essas duas artérias principais. A artéria comunicante posterior e a artéria cerebelar superior possuem uma correlação anatômica muito próxima ao terceiro nervo craniano. Então, quando ocorre uma dilatação anormal aneurismática, isso pode comprimir o nervo ou o terceiro nervo craniano. Consequentemente, ocorre um comprometimento da função do músculo elevador da pálpebra e, podendo causar pitose palpebral e, além da pitose palpebral, a midrize, que é a dilatação por pilar anormal. Então, esse é o quadro comumente apresentado nos casos de pitose palpebral associado a aneurismo cerebral. Já no caso da diabetes, também pode ocorrer pitose palpebral. Mas, nesse caso, a pitose palpebral na diabetes se dá pela neuropatia diabética, tá certo? E como é que a gente diferencia entre uma pitose associada a aneurismo e uma pitose associada a diabetes? Uma das formas que podem ajudar a a gente diferenciar, tá certo? É que a pitose causada por aneurismo, geralmente, ela vem associada com a midrize. Ela tem uma síndrome completa do terceiro nervo craniano. Já no caso da diabetes, geralmente, ela não vem associada a midrize. Então, essa é uma pista que pode nos ajudar a diferenciar, tá bom? Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.